Inter e Coritiba levaram ao pé da letra a repetição do jogo anulado pelo STJD. Jogando em casa, o Inter tomou a iniciativa. Ricardinho sofreu o pênalti e o Fernandão abriu o placar. Em seguida, o mesmo Fernandão quase ampliou. Renteria teve mais sorte. No chute desviado, a bola enganou o goleiro Douglas, 2 a 0. No segundo tempo, o visitante voltou disposto a estragar a festa no Beira-Rio. Maia descontou de cabeça. E Ricardinho deixou tudo igual. Só que a três minutos do final, o colombiano Renteria incendiou o estádio e fez o Coritiba dançar mais uma vez. Vitória colorada por 3 a 2, exatamente como no primeiro jogo. Inter e Coritiba deixaram o gramado vivendo situações completamente opostas no campeonato brasileiro. O time paranaense sofreu a sétima derrota consecutiva na competição e já convive com a ameaça do rebaixamento. Já o Inter assumiu a vice-liderança isolada e está cada vez mais vivo na briga pelo título. Seguimos somar os três pontos que eles tiraram e agora é pensar do jeito que a gente está pensando. Pensar que positivo, pensar que dá para buscar o título, porque quem sabe aí tem alguma coisa reservada para a gente. O técnico Márcio Araújo, recém-contratado pelo Coritiba, assistiu a derrota antes de assumir o novo clube. Eu acho que o time se esforçou, se dedicou e com a pena que perdeu o jogo. Dá para reverter a situação? Dá, nós vamos trabalhar para isso.